E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito já se inscreve aí, beleza galera? A gente está aqui com mais um vídeo de King Legs e King Peas no canal É gente, King Legs e King Peas no canal E ainda está valendo o sorteio aí gente, está valendo aí o sorteio sensacionalmente de como ganhar frutas Vocês sabem que no jogo tem 40 frutas aí no jogo, você pode escolher qualquer uma fruta Só para você participar é muito fácil, então tem 40 frutas no jogo Você pode escolher qualquer uma dessas 40, pode escolher a melhor aí do jogo Que eu vou estar doando para vocês É simples para a gente estar participando do sorteio Coloque hashtag eu quero e o seu link do Roblox Hashtag eu quero e o seu link do Roblox Vou estar sorteando no próximo vídeo de King Legs e King Peas no canal, beleza? Então, vocês sabem que eu estou level 2146 O level máximo do jogo é 4400 Mas, o que isso quer dizer Marcos Drummond? Quer dizer que para você estar conseguindo ganhar qualquer fruta do jogo Qualquer fruta mesmo, é só colocar a hashtag eu quero mais seu link do Roblox Para me estar sorteando aí para vocês as melhores frutas aí do jogo gente É, é do jogo mesmo É do jogo aqui que vocês podem estar sorteando Está vendo? Op1, Op10, está vendo? Vocês precisam comprar aqui Porque o valor, chave de cobro, o valor é 25k Total 250k E aí o valor, você pode comprar 10 de 10, 10 de 9 minutos E aí vai sucessivamente, ó Comum, pouco raro, ou pouco comum, raro, épico e lendário 0,0,0, não, 0,05% Então, como está vendo, ó Comprar, vamos lá Comprar, comprar, comprar Está vendo, ó A árvore passiva apareceu Obtive da chave cobra Agora eu tenho 12 Se eu quiser Op10, eu posso abrir 10 Tentar comprar Mas aí, como eu falei para vocês Eu vou estar trazendo todos os códigos ativos hoje Neste vídeo para vocês Para você ganhar muitas gemas E ficar super top de gemas Você me pergunta Marcos, para que serve as gemas? Serve para tudo, gente, ó The rate Está vendo, ó Eu estou com essa fruta aqui Por quê? Peraí A sand, né? A sand fruit Está vendo? É fruta aérea Coma, declínio Pronto Vamos clicar aqui de novo Para mostrar para vocês Ó É, peraí Declínio de novo Aqui, ó Peraí Vamos interagir Peraí Vamos sair daqui Declínio Pronto Aqui, ó Está vendo? A bomba Então, a fruta bomba Aceitar Está vendo? Eu tenho 12 252 de gemas E aqui, como eu falei, ó Você pode clicar aqui, ó 250k Como eu não tenho 250k Eu só tenho 25 751 751 Ó, 100k Quer dizer que eu acho que não pode mais Vamos só clicar aqui Pronto Comprar Ó, 676 É, agora eu não posso comprar mais duas Ok Comprado Ou pode comprar mais duas Ok Comprar Ó, não pode Então, mais uma Pronto, falha Quer dizer que o máximo, né Zero de 10 estoques E aqui É simples Está vendo as gemas? Então, é o seguinte, gente Para usar os códigos É simples, é fácil e rápido Você clica aqui Ó, está vendo? Loja Sale Aqui onde tem vocês Pode comprar fumaça Armazenada É, fruta permanente A fruta será armazenada 2500 Essas frutas serão Tudo armazenada Mas, para usar os códigos É clicar em configurações Chegou em configurações Está vendo que não é mais Mudou Agora É Está vendo? Configurações saiu Está vendo? Habilitar Equest Battle Pass Game Pass Tripulação Inventário Status E loja Eu acho que era em loja Vamos lá Aqui, ó Loja Você desce até o final Está vendo? Chegou em loja Desce até o final E coloca os códigos aqui Está vendo? Ó Esses códigos Você vai clicar em Insire código bem aqui Beleza? Então, vamos para os códigos A partir de agora Esse código Eu vou dizer para vocês Para você não clicar em resgatar Porque esse código Owner Meteor Ele vai resetar seu status Tipo, por exemplo Meu status está aqui, ó Level Fruta 4300 Saúde 2138 Melen 0 E espada 0 Então, quer dizer o que? Se eu clicar aqui na loja E clicar Owner Meteor Vai resetar meu status Coloca tudo maiúsculo, ó O W N E R M E T E E O R Tudo só letrando aí pra você Owner Meteor Beleza? Vai resetar seu status Mais um código Código bom e interessante De vocês usarem São esse aqui, ó Welcomer To King Legacy King Legacy King Legacy Esse código vai te dar Simplesmente E necessariamente Duas vezes mais XP Para vocês que quiserem Chegar ao level 4400 Então Welcomer To King Legacy Legacy Código que vai te dar Necessariamente Muito Mais muito XP Aí Duas vezes mais XP Dá para vocês evoluir Aí, beleza? Galerinha, tá querendo me matar Onde? Bota o código Please Fruity Onde colocar o código Foi igual eu Clica na loja Desce até o final E coloca o código aí Welcomer King Welcomer To King Legacy Para vocês aí Para vocês Maiúsculo Tudo Maiúsculo Para vocês Beleza? Mais um código Vamos só colocar os códigos Que estão funcionando perfeitamente Coloca o código, ó Play Ó Play King Legacy For 10 gemas Já disse tudo É 10 gemas Então Play Play King Legacy For 10 gemas 10 gemas Aí Para você estar conseguindo Aí Eu estou com 252 gemas Então Colocou esse código Colocou esse código Você vai ganhar Aí Eu estou com a fruta Leopard Então Play King Legacy For 10 gemas Se eu clicar aqui no meu inventário Tá vendo Aqui Lança Polo Katana Tashi Blade Lâmina De tubarão Acessórios Materiais Eu tenho aqui Muitas coisas Frutas Eu tenho uma fruta Barreira Amor Sombra Girar Humano Aqui essas frutas Aqui É São um pouco Comum Tipo essa comum Aqui Essa comum Aqui Eu vou tirar Depois Play King Legacy For 10 gemas Mais um código Mais um código Aí pra vocês Mais um código Funcionando Free Start Reset Free Start Reset Já existe tudo Também Esse código Resetar Seu status Free Start Reset Free Start Reset Mais um código De reset Aí pra vocês Beleza Clicou Usou Tudo maiúsculo Pra vocês Como eu falei Pra vocês Colocou tudo maiúsculo Vai estar resetando Seu status Pra vocês Tá Se você Claro Que ele colocar Na fruta Que ele colocar Tipo Na espada Ou num Melem Mesmo Pode estar Resetando Seu status Beleza Então vamos Mais um código Mais um código Pra vocês Esse código Update 6 Não está funcionando Mais Update 6 Então vamos lá Tentar mais outro Vamos mais outro código Deixa eu ver Aí ó Esse código Dolch Dolch Wack Neg É Meu inglês é sensacionalmente Muito bom Né Dolch A Ar Kineg É Do jeito Aí Que está Na tela Do seu celular Do seu tablet Do seu notebook Do seu pc Do seu computador Do seu tablet Beleza Dolch H A Wack Neg Beleza Vai te dar 10 Vai te dar 10 Chavinha Pra você Estar Tentando pegar As melhores Tudo Beleza Mais um código Toma mais um código Pra vocês Vamos lá Coloca mais um código Peudiz 10k Peudiz 10k Vai te dar 10 gemas Então Peudiz Eu acho que é um youtuber Certeza Então siga Arroba Play King Legacy Assinou tweet X Para código Né Que era Twitter Agora é X Eles mudaram Porque aí Ela teve Novo dono Então Peudiz 10k Você vai ganhar Simplesmente Vai ganhar Necessariamente 10 gemas Aí Eu estou com 252 gemas Gente É Gente Eu cliquei Aqui Nenhum código Aqui É 2M Forever É 2M F A V Esse código Vai resetar Seu status Esse código Ainda está funcionando Eu achei que não estaria E aí Eu cliquei Resgatar E meu status Resetou Aqui Tá vendo Quer dizer Eu tenho mais um Half Food Que eu posso resetar Meu status Se eu quiser Aí No jogo Tá vendo Fruta Normal Eu tenho um Half Food De 1.0.1 E aqui Eu posso resetar Meu status A hora que eu quiser Minha raça É anjo Então quer dizer Se você usar esse código Você vai ganhar 1 Reset status Então vai ficar Gravado E salvo lá Num jogo Aí pra vocês Beleza Mais um código Mais um código Código Último código Pra vocês Esse código Vai te dar 100k De cash 576k De cash Eu estou com 576.79 Quatro 576,9 É 576,794k De dinheiro E agora Como eu falei Pra vocês Eu vou tentar Evoluir o máximo Que é 14400 de level Pra estar Trazendo muitas Novidades Aí do King Legs King Priest Num canal Beleza Então é isso Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra mais vídeo top De King Legs King Priest E Valeu Música Música